Josias. Olha, a deterioração do prestígio do presidente Bolsonaro nos principais centros urbanos, e é preciso levar em conta que a popularidade do presidente é diferente, dependendo da localidade. Esses números registrados nos principais centros urbanos, pelo Datafolha, isso orna com o cenário observado na campanha municipal. Em São Paulo, a rejeição do presidente oscilou dois pontos para cima, bateu em 50%, no Rio a aprovação dele caiu seis pontos, estacionou em 28%. Em Belo Horizonte o índice se manteve estável agora, mas já tinha caído na pesquisa anterior cinco pontos percentuais. Nesse estratégico triângulo das bermudas aí, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, estão mais próximos da reeleição os prefeitos que lidaram com o coronavírus de costas para a pregação do presidente Bolsonaro, Bruno Covas e Alexandre Calil. Aproxima-se mais do Cadafalso o Marcelo Crivella, que deu mais ouvidos ao presidente. Nessas cidades, a pretensão de reeleição dos prefeitos, ela acaba se transformando, em certa medida, num plebiscito sobre a atuação do candidato na pandemia. Os prefeitos de São Paulo e de Belo Horizonte enquadram-se naquilo que o presidente chama de turma do fique em casa. Pesquisas divulgadas pelo Datafolha em outubro revelaram que esse esforço a favor do isolamento social, ele não foi castigado como gostaria ou como imaginava o presidente Bolsonaro que ocorreria. Ao contrário, quase metade do eleitorado de São Paulo aprovou a atuação do Bruno Covas na pandemia, 46%. A grossa maioria dos eleitores de Belo Horizonte avalizou a forma como o prefeito Calil lidou com o coronavírus. Ele teve uma aprovação na gestão dele na pandemia de 70%. E no Rio, a atuação do Crivella foi reprovada por 56% do eleitorado. Há três dias da eleição, o Covas disparou na frente das pesquisas em São Paulo, o Calil se encaminha para uma vitória no primeiro turno ainda, se as pesquisas estiverem corretas lá na capital mineira, e o Crivella não sabe se vai conseguir ou não passar para o segundo round. Nos últimos dias, o presidente Bolsonaro voltou a recomendar aos eleitores que evitassem o voto nessa turma que ele chama de turma do fique em casa. Ele tem feito isso, inclusive, nas lives, que faz lives eleitorais desde o Palácio da Alvorada. E essas pesquisas estão indicando que o bumbo do presidente pode estar distoando da realidade nessas praças. Então, é uma realidade. Agora nós vamos ter a oportunidade de verificar no final de semana em que grau essas pesquisas estão certas ou erradas. Mas se elas estiverem certas, o presidente talvez precise ajustar ali o seu bumbo, que talvez esteja batendo num tom distante do que os brasileiros desejam, pelo menos os brasileiros dessas cidades.